Estaram uma cuia na cabeça dele e cortaram o cabelo hoje. Cheguei, cheguei. Bom dia, bom dia. Ó, é nesse aqui, né? Na 4. É. Show de bola. Black Fiat Armazém Paraíba. Vamos lá. Antes de falar, eu queria parabenizar, certo? Sua cidade querida, linda, maravilhosa. Guarabila, né? Completando aí 133 anos. E lá tem Armazém Paraíba. A praça do novo milênio. A praça mais linda de toda Paraíba é essa aí. Exato. E lá tem Armazém Paraíba. Sucesso. Com certeza. E a outra cidade também que tá aniversariando é a cidade de Solane. Olha só, também tem Armazém Paraíba. Maravilhosa. 66 anos. Então, parabéns aí as duas cidades. Vamos pro ventilador? Ventilador, 40 centímetros. Black Fiat é hoje. Vai hoje. Certo? Precinho especial. Solta na telinha. Esse aqui é do grande, viu? Olha só, precinho especial. Cadê o precinho? Olha só. 95 e 90. 95 e 90. Rapaz. E amanhã, Magão? Sexta-feira. Vai baixar mais não? Sim. Já tá no preço de Black, viu? Já tá no preço de Black. Olha o tamanho desse celular. Smartphone. Olha a tela desse smartphone. Olha a tela desse aqui. Gente. Pessoal me perguntando sobre smartphone. Esse é o LG K41S. São quatro câmeras traseiras. Tá aqui, ó. Quatro câmeras. O qualidade da foto sai perfeita. Que celular? Quanto? Bota o precinho na tela. LG K41S. Baixou. 899. 899. E ainda divide até em 10 vezes. Sem juros. Em todos os cartões, viu? Preço de estudante aí pra você aproveitar. Esse aparelho telefônico, sim. Completo. 32 gigas. Quatro câmeras. Sensora de pressão digital. O melhor liquidificador mundial. Pra fazer aquele suquinho detox. Ela que tá malhando, né? Fazer o suquinho detox. Vitamina. Precinho especial também. Só que na telinha hoje por apenas... Menor preço do mercado. 89,90. 89,90. Você leva essa... Black fiado. É no Armazém Paraíba. Loja e site armazenbb.com.br. Tchau, vambora. Eu vou correndo pra loja. Vai, tchau. Olha, é final do programa. Todos uma maravilhosa quinta-feira. Assista o debate 11h50. Seja forte e corajoso, porque foi o Senhor que te ordenou. Um beijo carinhoso. Até amanhã, se Deus quiser. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho